O que eu posso fazer, eu tomo posse O que é que eu estou fazendo? Vai para o lado embaixo, vai! Não, não é que eu estou fazendo? Não, não é que eu estou fazendo? Não, não é que eu estou fazendo? O que é que, eu estou fazendo? Espere a se, tuve! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.